O teu tesouro. Tereis de ser homens de doações todos os dias. Em primeiro lugar, deveis conhecer a vós mesmos, porque para doar é preciso que se tenha o que distribuir. Miramês. Conta Jesus a formosa parábola do homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Fica imensamente feliz e compreendendo a grandeza do achado, em segredo, vende tudo o que possui para comprar o campo onde se encontra o tesouro. Ninguém lhe compreende o ato, mas ele sabe que o tesouro que pessoa alguma vê além dele é muito mais valioso que todas as riquezas do mundo. Busca também identificar no campo de ti mesmo o teu tesouro. São as tuas conquistas espirituais, os sentimentos elevados, o amor, a fraternidade. Tudo isso é somente teu. Apossa-te do teu tesouro, deixando de cultivar os valores humanos e materiais. Apenas desapegando-te dos bens perecíveis, conseguirás reter os bens permanentes, todos espirituais. Pode ser que sejas incompreendido por aqueles ainda alheios aos campos de si mesmos. Que te importa? Vai, livra-te de todos os obstáculos e toma posse de ti mesmo, vencendo as forças negativas que imperam transitoriamente no mundo dos incautos. Tu mesmo é o teu tesouro. Ser rico das riquezas imperecíveis e nada mais te impedirá de seres felizes. Rodrigo Bilhetes Fraternais Obrigado.